Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai começar a usar o campo harmônico dentro das músicas. Vamos aprender como achar os acordes, tá? Dentro do campo harmônico em uma música, seja ela qual for, tá? O importante é vocês terem esse conhecimento aqui, essas dicas que eu vou passar para vocês através das funções, beleza? Então depois de você ter estudado o campo harmônico, né? Ter memorizado já, ter tocado em todos os tons, agora chegou a hora de aplicar isso, né? Botar em prática. Eu vou passar para vocês aqui algumas dicas, né? Muito importantes para vocês começar aí a desenvolver o ouvido, né? E começar a colocar o campo harmônico dentro das músicas, beleza? Vamos lá. Então funções, né? A gente viu que funções, a gente tem três funções do campo harmônico maior, né? Tônica, subdominante e dominante. Aqui no rodapé do vídeo, tudo que está em vermelho é tônica. Tudo que está em azul é subdominante e tudo que está amarelo é dominante, tá? Então a gente viu que o primeiro, né? O sexto grau e o terceiro é o mesmo acorde, é função tônica. E já o quarto, né? E o segundo é função subdominante, são acordes relativos. E o quinto e o sétimo, né? São acordes bem parecidos, tem a mesma função. Então fica bem simples, bem fácil vocês colocarem isso em prática. Vamos lá? Eu vou dar aqui exemplo daquela música Como Zaqueu, em sol maior, né? Primeiro passo para vocês é começar a escrever uma música, começar a colocar acorde em uma música, é vocês, é perceber o compasso da música. Então essa música, ela é quatro por quatro. O que é isso? A contagem dela é em quatro em quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro mais alto que eu puder. Então, se a gente perceber aí, os acordes, eles estão mudando, né? Em quatro em quatro tempos. Isso é muito importante, né? Quando você escuta uma música, você já percebeu o compasso e perceber a mudança de acorde, né? Que ela é sempre uniforme, né? Ela está dentro de um tempo, dentro de uma matemática, beleza? Então, é uma dica importante para vocês também, é que dentro do campo harmônico, a gente tem três acordes menores, né? No caso aqui em sol, tem um mi menor, lá menor e si menor. São acordes, né? Características tristes, né? É diferente de você ouvir um sol maior, um ré, um dó. Aí quando você vai para um menor, né? Tem aquela coisa mais triste, mais calma. Então, é importante também vocês praticarem isso aí. É perceber quando o acorde é maior, quando o acorde é menor, beleza? Vamos lá então, ó. Vamos usar a técnica das funções, beleza? Vamos lá. Como usar que eu... Ó, mudei. Para onde eu vou? Eu estou na função tônica, né? Então, eu mudei de função. Não é mi e não é si. Não vou nem testar. Se eu testar, ó. Um, dois, como usar que eu... Ó, não está legal. É? Como usar que eu... Está fora. Então, eu mudei de função. Não é função tônica. Qual é esse acorde? Ou é subdominante ou é dominante. Vamos lá? Vamos testar a subdominante? Como usar que eu... Não é a função dominante. Então, se não é dó, também não é lá menor, né? É a mesma função. Então, só sobrou a função dominante, a nota ré. Vamos testar ela? Como usar que eu... Ó, perfeito. Função dominante. Então, o primeiro compasso, o quarto tempo é sol. O segundo compasso é ré, a dominante. Beleza? Escreve aí no caderno de vocês, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, a gente já achou dois acordes, né? A gente está no início da música. Agora, vamos prosseguir e vamos identificar o próximo acorde. Beleza? Eu estou na função dominante. Ou é tônica ou é sub. Vamos pra sub pra gente ver. Como usar que eu... Não é subdominante. Não é dó. Então, também não é lá menor. Ou é sol, ou é mi, ou é si. Que é a mesma função. Beleza? Como usar que eu... Eu quero subir... Não ficou legal o terceiro grau, né? Então, a gente pode testar... Ou o primeiro, ou o sexto, né? Como usar que eu... Quero subir... Também não ficou legal, ó. Então, só sobrou o mi menor, né? Que é a função tônica. Como usar que eu... Quero subir... Tônica. O mais alto... Cresci, ó. Estou no acorde menor. Cresci a harmonia. Cresci a melodia. Então, se eu estou na função tônica, eu mudei de função, ou é ré ou é dó, né? Como usar que eu... Eu quero subir... O mais alto... Não é ré. Não ficou legal. Então, só pode ser... Só sobrou a subdominante. Como usar que eu... Eu quero subir... O mais alto... Beleza, aí, ó. Subdominante. Que eu puder... Voltei para a tônica. Por quê, gente? A tônica, né? Como a gente vimos em funções, é repouso. Então, você repousou aqui, ó. Mais alto que eu puder... Repousei, ó. Aí, eu vou repetir tudo de novo. Por quê? A música é construída por estrofe, né? Parte A. E, geralmente, repete a parte A, depois desenvolve a parte B e vai para o coro, né? Então, ele está aqui, ó. Como usar que eu quero subir... O mais alto... Voltou para a tônica. Que eu puder... Repetir tudo de novo, né? Só para te ver... Olhar para ti... E chamar sua atenção para mim... Então, ela repete duas vezes a mesma coisa. Então, você escreve aí. Sol. Primeiro compasso. Ré. Mi menor. E dó. Então, ele vai repetir esse compasso duas vezes. Você pode usar o ritornelo. Ou você pode escrever em seu caderno aí, né? Duas vezes. Agora, prosseguindo aqui. Essa parte que ele vai cair, né? Só para te ver... Olhar para ti... E chamar sua atenção para mim... Ele deu uma caidinha de leve. Aquela coisa bem, né? Sensível. Então, é um acorde menor, né? A gente está aqui no maior, né? E chamar sua atenção para mim... Não é lá menor, né? Torna a função subdominante. Lá menor também é subdominante. Não é. Então, ou é tônica... Ou é a dominante. Vamos lá? E chamar sua atenção para mim... Não é a dominante, beleza? Então, só pode ser a função tônica. Lembrando que é a função tônica. É sol, mi e si menor. Como eu disse aqui, ó... E chamar sua atenção para mim... Aquela coisa bem sensível, né? É um acorde menor. Ou seria si, ou seria mi ou sol. O si ficou legal. Eu preciso de ti... Cresceu de novo, ó... Então, se eu estou aqui na função tônica... Não é sol e não é mi. Ou é ré ou é dó, né? Eu preciso de ti... Não é o ré, está fora. Então, vai ser o dó, né? Eu preciso de ti, ó pai... Isso aí. Ficou legal. De novo. Eu preciso de ti, caral... Sou pequeno demais, né? Foi para lá menor. Sou pequeno demais... Aqui, não ficou legal o sol... Porque ele usa aqui um acorde... Passagem, né? Com lá menor, com baixo e sol... Para ir para a fá. Esse fá aqui... Ele é um acorde que pertence... O tom vizinho. Seria o tom vizinho, né? Seria o tom... Que você tem uma notinha... Diferente entre duas escalas. Por exemplo, na escala de sol... Você tem o fá sustenido. Na escala de dó... Você não tem nenhum sustenido. Então, de dó... Né? A escala de dó... Para a escala de sol... Você tem aí uma notinha diferente, né? Que é o fá sustenido. Então, eu posso dizer que dó... É um vizinho direto de sol. Então, geralmente os compositores... Usam esse empréstimo modal aqui... Né? Essa nota fá... Que não pertence no campo harmônico de sol... Mas pertence ao campo harmônico de dó... Que é um tom vizinho. Então, isso aqui é grichê. Acontece em diversas músicas, né? É... Uma música que acontece também... Aquela música do... Jota Quest, né? Fácil... Extremamente fácil... Tá em sol... Pra você... Né? Ele vai pra fá... E eu e todo mundo canta junto... Então, esses empréstimos modal... Acaba se tornando uma coisa repetitiva. É claro que você só vai compreender... Né? Esses acordes que não pertencem ao campo harmônico... Que aparecem... Se você estudar... Tons vizinhos... Que a gente também tem essa aula aqui... No curso de harmonia, né? E tons homônimos, né? São os tons... É... Que a gente usa... Dentro do... Do campo harmônico maior, né? A gente mistura o acorde do campo harmônico maior... Com o campo harmônico menor... Ou... Do campo harmônico... E o seu vizinho direto e indireto e indireto... Então não se esqueça... A gente tem aqui uma aula falando só sobre isso... Tons vizinhos... Tons paralelos... Tons homônios... Beleza? Então vamos lá... Vamos continuar aqui... Sou pequeno demais... Me dá a tua paz... Largo tudo pra te servir... Voltei pro coro, né? Sol maior... Entra na minha casa... Que acorde é esse, gente? Vamos lá... Eu tô na função tônica... Mudei de função... Ou é dó ou é ré, né? Entra na minha casa... Não é dó maior... Acho que tá fora... A gente vai então... Pra opção que tem... A única que é a dominante, né? Entra na minha casa... Beleza... Entra na minha vida... Que acorde é esse, gente? Vamos lá... Entra na minha casa... Entra na minha vida... Não é função subdominante... A gente tá na dominante, né? Ou... É função tônica, né? Sol, Si ou Mi... De cara aqui... Eu sei que é o Mi, né? Entra na minha casa... Entra na minha vida... Mexe com minha estrutura... Eu tô na função tônica, né? Ou vai ser ré... Ou vai ser dó... É... Me dá... Mexe com minha estrutura... Ó... Totalmente fora, né? Mexe com minha estrutura... Dó maior... Para todas as feridas... Voltei, ó... Tônica... Repito... Me ensina a ter santidade... Quero amar somente a Ti... Porque o Senhor é meu bem maior... A mesma coisa aqui, ó... Empréstimo modal... Faz um milagre em mim... Então, nessa música aqui... A gente tem dois acordes... Que não pertencem ao harmônico de Sol, né? Que é o Fá... Que é o quarto grau de Dó... Que é o Vzinho direto... E que é o... Dó menor, né? Que é o quarto grau... De Sol menor... Então, Sol menor... É um tom paralelo ao tom de Sol maior, né? Chamamos de tom homônimos... Que tem a mesma tônica... E é... Sol maior... Sol menor... São tons paralelos homônimos... Então, isso aqui também é clichê, né? Esse Dó menor aqui... Isso acontece em diversas músicas, né? Ó... Eu quis dizer... Você não quis escutar... Agora não feça... Não me faça promessa... A mesma coisa, né? Devia ter... Não era brincado menos... Trabalhado menos... Ter visto o Sol se pôr... Então, vocês veem que... Esse Dó menor aqui... Não é um tom de Sol... É uma coisa clichê... Acontece direto... De onde ele vem? Ele vem do Sol menor, né? Quarto grau do Sol menor... É o tom... Paralelo homônimo... Beleza? Isso aqui é empréstimo modal... Então, não é difícil você... É... Começar a harmonizar suas músicas... Dentro do campo harmônico... É... É bem simples, né? Desde que você tenha um conhecimento... De campo harmônico... Primeiro passo... Depois você tem que estudar... Tons vizinhos... Direto... Indireto... Tons paralelos... E detalhe... Vocês tem que conhecer... É... Os acordes que tem... As passagens... Entre... Um acorde... E outro... Do campo harmônico... Que é o que? Os sub-cinco... O dominante primário... Os diminutos de passagem... O diminuto auxiliares... E por aí vai... Tudo isso aqui... É... Tem aqui no curso... Nas próximas aulas... Vocês vão... É... Estudar tudo isso aí... Passo a passo, né? E vocês vão começar a perceber... Que dentro do campo harmônico... A gente tem sete notas... E cada notinha tem uma preparação... Cada notinha tem um diminuto... Cada notinha tem um dois cadencial... Tem um sub-cinco... Então você vai ver que vai começar a abrir... O leque para você... Em relação à harmonia... Para vocês tocar qualquer música de ouvido... Vocês tem que saber qualquer acorde... Qualquer passagem... Qualquer tom... Qualquer campo harmônico... Maior... Menor harmônico... Menor melódico... Tom paralelo... Tons vizinhos... Então... É um processo de estudo... Eu preparei esse curso para vocês... Eu coloquei todas essas matérias aqui... Passo a passo... Para você estudar... Para vocês adquirirem ouvido... E começar a aplicar... No dia a dia de vocês aí... Beleza? Então não se esqueça... É... Vá lá em funções... Dá mais uma estudada... Anote essa música como exemplo... Começa a tocar as musiquinhas simples... Dentro do campo harmônico... Começa a aplicar as funções... Começa a escrever... Tudo isso aí... Vai trazer ouvido... Percepção harmônica... Beleza? Não se esqueça de transportar... Tudo isso... Para outros tons... Tá? A gente vai ver aqui... Uma série de exemplos... Em outras músicas... Tons menores... Em outros tons... Dó... Ré... Mi maior... Outras músicas... Música da MPB... Pop Rock... Música gospel... A gente vai seguir... Essa linha aqui... De raciocínio... Até vocês... Ficar já... Automático... No ouvido... E nos acordes... Beleza? Então até a próxima aula... Bons estudos! Então se você gostou... Dessa aula... E quer tocar... Música de ouvido... Quer começar a entender... As harmonias... Os acordes que aparecem... Que você não conheça... Que você... Fica... É... Percebendo... Que não faz parte do campo harmônico... Mas que ele aparece... Com frequência... Em qualquer música... Eu convido a você... A fazer um curso de harmonia comigo... Eu estou com uma grande promoção aqui... Até dezembro... Tá? Até 20 de dezembro... De 2017... O valor do curso... O valor do curso completo... O curso de harmonia... Você vai receber mais de 30 aulas... E você vai... É... Poder baixar as aulas... Imprimir... E essa promoção... É até dia 20 de dezembro de 2017... Tá? O valor do curso completo... 150 reais... Eu falo tudo isso aqui... Passo a passo... Tons paralelos... Tons vizinhos... É... Harmonia... Funções... Cadências... Né? Empréstimo modal... Modos gregos... Tudo isso... Por apenas 150 reais... Esse valor... Gente... Não paga nenhuma mensalidade... De um curso... Né? É... Presencial... Então você vai receber uma tela... Para estudar aí... Resto da vida... Você pode baixar as aulas... E preimir os PDFs... E você tem suporte comigo... Pelo WhatsApp... Por 5 meses... Beleza? Então... É... Para adquirir o curso... Basta você mandar aqui... Um WhatsApp para mim... Tá? Me chamar no WhatsApp agora... Já vou já... É... Explicar a vocês... Como funciona o curso... Mandar o cronograma... Mandar as aulas... Após vocês... É... Efetuar o pagamento... Beleza? Vocês podem pagar no boleto... Cartão de crédito... É... Pelo Pax Seguro... Depósito... Ou transferência... Então... Me manda o WhatsApp aqui... Me chama... Vou ter o maior prazer de atender vocês... E a gente vai estudar passo a passo... Tudo isso aqui que eu passei para vocês... Né? Essa linguagem de funções... Né? Quarto grau... Tons paralelos... Embresto em modal... Tudo isso passo a passo... Beleza? Então... Espero ter contribuído com vocês... Não se esqueça de se inscrever no canal... E também eu tenho aqui um link de um site... Né? Um site que eu acabei de lançar agora... O canal do João Lunguitar... Vocês podem... É... Cadastrar e receber aulas grátis... Né? Semanalmente... Totalmente grátis... Beleza? Então o link está aqui na descrição do vídeo... A gente fez questão de preparar o material para vocês... Muito legal... E vocês podem baixar também... Basta se cadastrar... É muito fácil... Né? Então... É... Sejam bem-vindos... E até a próxima aula... Aquele abraço aí... E bons estudos!